E como todo mundo sabe ou não, aqui na Alemanha agora tem uma promoção de 9 euros o ticket mensal. Para quem sabe aqui na Alemanha o ticket diário e para viagens são pouquinhos caros, não é isso? Então eu vou trazer aqui uma dica super especial, uma não, cinco, que você vai amar para rodar toda a Alemanha com esses 9 euros. Então fique aqui para conferir. Olá gente, sou a Adriana do canal Vivendo na Europa e hoje eu quero trazer para vocês, na verdade compartilhar com vocês, cinco diquinhas especiais. Vou trazer para vocês cinco lugares assim que eu visitei e achei assim sensacional. E agora é uma oportunidade incrível para você poder visitar também, né? Eu quando eu viajei, claro não foi com os 9 euros, né? Infelizmente. Mas você agora pode ter essa oportunidade de fazer isso e compartilhar também aí nos seus stories, nos seus Instagram. Ai, me marca a gente, a Adriana lá, a loucura do Vivendo na Europa, falou que esse lugar era bom e é bom mesmo. Então vamos rodar aqui e vamos para o primeiro lugar. Antes de começar as diquinhas, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos e para os seus inimigos. E porque quem dorme perde, então não dorme para não perder nenhuma diquinha dessas sensacionais. Um pequeno lembrete, esse ticket, ele começou agora no mês de junho, vai para julho, aí você compra o novo ticket e agosto, aí outro ticket. Não sei se isso daí vai se estender por mais tempo e você vai poder estar comprando novamente. No entanto, você pode ir no app, no celular e comprar o seu ticket e eu fiz assim. Ou você pode ir na maquininha fora que tem e comprar o seu também papel. Mas aí eu acho no ticket, no celular mais fácil, porque fica lá e só mostrar então. Mas se você quiser no papel também, você pode fazer isso, né? Então fica aí, cada mês, 9 euros. Assim, gente, vale super a pena. Serião, isso aí, uma observação que eu vou fazer, não é 9 euros os 3 meses. É cada mês, 9 euros, entendeu? Belezinha? Então vamos deixar de enrolar e vamos para o primeiro deles, que é a cidade de Erfurt. Erfurt foi uma cidade assim, do nada, que apareceu do nada para a gente visitar e a gente visitou na época de frio, como sempre que eu digo para vocês. É uma cidade super incrível, super ameaça, as pessoas são super educadas e gente fina, venhamos e convenhamos. Porque temos um probleminha aqui em Berlim com o humor das pessoas, mas deixa o assunto passar para lá. Mas Erfurt é uma cidade que você pode conhecer ela assim, tranquilamente. Pega o seu trenzinho, olha aí quando é a hora de vinda. É bate e volta, gente. Bate e volta, nem precisa você dormir lá. Dorme se quiser também, né? Mas se você quiser fazer aquele bate e volta, Berlim, Erfurt, olha, top, top. Eu acho que não chega nem ser duas horas. E como sempre eu fiz o vídeo, eu vou linkar todas essas dicas que eu estou dizendo, porque eu fiz o vloginho de todas essas cidades. Vou deixar na descrição para vocês assistirem depois aqui e ver qual que vale a pena, o que você mais gostou ou não, para você poder visitar. Então Erfurt é uma cidade bem assim, bem aconchegante. Eu achei sensacional. Gente, lá tem uma catedral incrível. E olha que eu nem católica sou. Mas eu achei assim, uma das igrejas sensacionais. Sério, sério. Você tem que assistir lá o vídeo que você vai conferir o que eu estou dizendo aqui. E tem uma cidade bem aconchegante, que eu acho que vale muito a pena esse bate e volta você fazer. Ir com nove euros, né, minha gente? E não é quase nada, né? Outra cidade bastante importante que eu sempre quis ir foi Cárcel. Cárcel, ela fica um pouquinho mais longinha, mais de trem. Dá para você chegar lá, ó, belezinha. Então foi um bate e volta também. Todas as que eu vou falar foi bate e volta. Eu nunca vou para essas pequenas cidades para passar a noite lá e voltar no outro dia. Porque não vale a pena, porque não tem tanta coisa para você dividir em mais um dia. Ou só gastar dinheiro com hospedagem para poder dormir e voltar no outro dia. Tendo trem para você poder voltar à noite, entendeu? Então eu acho que não vale muito a pena. Então todos eles foram bate e volta. Mas como eu falei antes, você pode ir lá se organizar e dormir lá com a galera, fazer aquele rolê. O nosso rolê em casa é o seguinte. A cidade é um pouquinho crazy. Você desce na estação principal, que é a meio que fica no meio assim da cidade. E para cá, descendo, você tem um centro onde tem lojas, tem aquele fusoê todo. Para cima da cidade, que é cima mesmo. Você vai subindo uma ladeirazinha. Aquela ladeira que você já vai morrendo. Mas você vai porque você quer ver o que é que tem lá. É incrível, gente. A gente deu sorte de ir na época de outono. Então vocês vão ver no vídeo. Confere lá, por favor. Confere lá, sério. Estava incrível a cidade. Eu nunca peguei na minha vida um outono tão perfeito quanto eu peguei. Sério. O vídeo não está com edição de filtros nem nada. O de Air Force, que eu... Desculpa. O de Castle. Não está com nada, gente. Aquele dourado, sei lá. Aquela cor de outono perfeita. Aquela luz assim vindo. Linda, maravilhosa. Gente, sério. A gente pegou essa época de outono. Infelizmente, agora o ticket só vale até agosto. Então o outono não vai chegar lá, né? Mas mesmo assim, você pode ir agora e pode ir depois, né? Se o ticket estiver valendo, vai que estende. Ou não, você compra o ticket baratinho também. Lá, olha lá quanto é a passagem. Fica sempre de olho nas passagens que sempre aparece baratinho. E você faz esse bate e volta. Mas assim, a cidade, ela é sensacional. Eu falo desse lado verde, né? Tem o monumento de Hércules lá enorme, gente. Pra você subir. Uma ribanceira assim. Gente, eu não sei nem quantos degraus tem. Você tem que assistir o vídeo pra conferir. Porque eu não lembro de cabeça assim. Tem tanto, tanto legal. Eu falei lá no vidinho. Vai lá conferir. Porque assim, vale a pena. A subida foi, gente. Subi aqui, ó. Tá, tá, tá. Pra descer, gente. Parecia uma galinha assim, ó. Todo esse tremendo. Eu disse, meu Deus, eu acho que eu tô passando mal. Porque as minhas pernas tá tremendo um tanto. Mas era não, querido. Foi a ladeira mesmo que subiu. Porque é uma escada imensa. Até você chegar lá no monumento de Hércules. Que tem aquela história incrível toda, né? Então, essa outra parte da cidade. A gente até chegou e lá. A gente foi a pé, gente. A gente foi a pé. E é super longe. É de um extremo ao outro, literalmente. A cidade, né? Então, a gente priorizou essa parte mais verdinha. Por quê? Porque o que tem de mais sensacional pra você visitar. Então, eu não vou dizer. Vá primeiro no centro. E depois vá primeiro. A não ser que você vá de carro. Ou alguma coisa do tipo. Mas porque não vale a pena realmente. Porque um centro é um centro. Não vai ter nada muito significante pra você ir lá fazer o seu vídeo. E sua foto vibe. Que é o que a gente gosta. Então, essa parte de cima é o que vale a pena realmente. Então, gente. Vá em cá, céu. Procura aí no YouTube se você quiser. Vá no Google se você quiser também. Procura lá. Dá aquela olhada delas na foto. E assiste o vídeo pra você ver. Você vai ter uma noção de quão é sensacional. E se você quiser ir agora e quiser ir no outono também. Pra pegar aquela vibe do outono. Meu amigo. Vai ser assim, ó. Top de linha. E esse daqui é top, top, top. Essa opção pra você ir e conhecer casa. E tem Dresden. Dresden é uma cidade que fica bem pertinho aqui de Berlim também. Só que tem um porém. A gente já foi pra Dresden várias e várias vezes. Quem acompanha o Instagram Vivendo na Europa. Já viu que eu postei várias coisinhas sobre Dresden. Da cidade. Só que a gente fez um rolê com a Get Your Guide. Que eu também fiz um vidinho e deixei lá. Se vocês quiserem fazer o agendamento. Deixei no link lá tudo certinho. E vou deixar de novo aqui na descrição. E no vídeo também você vai encontrar essa informação todinha no canal, gente. A gente fez que se chama Suíça Saxônica. Fica um pouquinho mais afastada aqui a cidade de Dresden. E aqui fica um pouquinho mais afastada essa Suíça Saxônica. É onde tem um parque enorme, gente. Que tem aquelas fotos vibe. Aqueles vídeo vibe que você vai fazer. A história é incrível. Então dessa vez a gente pegou um guia. Por quê? Porque a gente pegou o guia pra... É... A gente fazer esse intermédio entre Dresden e esse lugar. Porque não é tão perto. Então ia facilitar mais. E foi bate e volta, viu? Ia facilitar mais. E mais tempo também, né? Pegar o guia pra pegar o carro. Pra pegar... E levar. E trazer também até Dresden, né? Deixa você em Dresden. E deixa você em Dresden. E Dresden você fica lá ou vem e se bora pra casa. Mas foi um tour, assim, sensacional. Mas, assim, fique à vontade. E se você também quiser ir sozinho. A questão do Get Your Guide, você não vai com o Neofievo, certo? Você vai pra Dresden. E Dresden, se você quiser também. Você vai pra essa parte da Suíça Saxônica, como eles chamam. Que tem aquelas coisas vibe lá. Aquele unsquenho vibe. Gente, o lugar é perfeito. Parece, literalmente, que você está na Suíça. Eu ainda não conhecia a Suíça. Por enquanto. Mas pretendo ir logo e fazer aquele vídeo vibe pra vocês. Mas esse também é um dos lugares... Gente, eu colhi a dedo, assim, os lugares que você pode visitar com esses seus 9 euros. E você vai, assim, ter um dia maravilhoso. E apenas um bato e volta. Você não vai gastar dinheiro com mais hospedagem. Você não vai gastar com mais nada. Então, é perfeito pra você ir e fazer aquele seu tour. Mas se você quiser ir sem o guia, você também pode. Né? Vai lá no Google. Olha lá no Maps. Como é que você se guia lá pelos lugares. Porque, assim, a gente viu lá aquela parte do scan. A mulher contou a história e tudo mais. Só que depois a gente fez um tour voltando por dentro de uma floresta. Então, o guia sabe por onde ele vai. Mas se você fizesse sozinho, você também ia, né? Então, assim, a gente pegou o guia. O guia veio de cima pra baixo. Eu expliquei tudo isso no vidinho que você vai ver. Então, eu vou estar repetindo aqui. Porque quando você for assistir o vidinho, eu avisei. Ela já falou lá. Então, você vai ter uma opção bem melhor de você aproveitar o seu dia. Então, Dresden, que é a Suíça Saxônica. E também Dresden. Não deixa de ser uma cidade. Se você não quiser se afastar muito de você conhecer. Porque ali, Dresden já foi totalmente destruída durante a guerra, né? E depois, naturalmente, foi construída. Então, assim, é um recheado, gente, de história. Assim, é um bolo de chocolate recheado de história. Que você pode dar uma lidinha antes e você pode ir lá. E tem várias coisas pra você ver. E a cidade, assim, é bem fofa, bem legal. E quando a gente vai, a gente sempre pega... Tem uma praça e a gente sempre pega uma esfera que tá acontecendo lá na praça. Do nada, como sempre, né? Dá aquela sorte de encontrar aquelas coisas, aqueles eventos no lugar que a gente vai. Mas aí também fica outra dica. Se você quiser sair pra Dresden, é bem pertinho. É aquele bate e volta, ó. Bem rapidão. Numberg ou Nuremberg, né? É uma cidade também bate e volta, gente. Pequenininha. Dá pra você fazer o seu rolê todo a pé. Assim como o Erfurt, que a gente foi. Eu achei o Erfurt mais aconchegante. Numberg ou Nuremberg, também eu achei. Mas é aquelas casinhas aí, encha e mel, né? Aquelas coisinhas todas que eu explico sempre nos vidinhos. Se você não tá por dentro, vai lá seguir esses vidinhos aí. Dos rolê que a gente faz aqui. Dos bate e volta de Berlim. Berlim e outros lugares. Porque praticamente esses lugares, essas cidades que já são perto de Berlim, de bate e volta. Eu já fui quase todas, né? E infelizmente, o meu canal não começou desde o começo que eu comecei a fazer esses bate e voltas. E tem muitas cidades que não tem vidinho. Mas muitas tem, que eu tô compartilhando agora com vocês um deles. Então, Numberg é uma das opções também que você tem de fazer. Tem vidinho no canal, tudo bem explicadinho. O que você fazer, o que você comer, o que você comprar. Queixa de souvenir. Porque aquele souvenirzinho a gente tem que comprar, né, minha gente? Porque é o topo da cereja da gente ir pra um lugar, né? A gente já deixa marcado lá onde vende souvenir. Porque quando a gente chega, vamos atrás que ali tem. Então, foi um lugar bem legal, uma tarde bem divertida. E foi um bate e volta bem rápido também. Brandenburgo Anderravel. Gente, fiquem ligadinhos. Porque Brandenburgo Anderravel não é Brandenburgo aqui perto de Berlim. Assim como Frankfurt, não é o Frankfurt. Ó, daqui... Não é o mesmo, são extremoportos. Então, Brandenburgo Anderravel fica bem... Fica um bate e volta de Berlim também, né? Ele é banhado pelo rio Ravel, como já diz o nome. E tem a história bem significante, né? Tem a história de muralhas, tem onde passava. Tem aquelas coisas todas que sempre tem, né, minha gente? E a gente, assim, deu um passeio bem legal. Foi uma tarde bem divertida, Brandenburgo Anderravel. Bate e volta. Todos esses rolês foram... Rolês, 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 né? Foram de bate e volta. A gente vai de manhã e volta no final do dia ou à noite. Dependendo da hora do trem que tem pra vir. Mas aí você pode visitar esses lugares, como eu já disse, com seus 9 euros, minha filha. Olha, bota a mochilinha nas costas, água, aquele nanão do bom e vai-se embora. Lembrando que sempre tem as observações que eu faço das cidades nos vídeos. Então é bom você assistir, se você escolher algum desses, pra antes de ir, dá uma assistida assim neles, pra você ver a observação de horário das coisas, de o que comer e essas coisas todas, que eu sempre dou uma explicadinha, explicadinha, tá difícil, viu? No vídeo sobre como é a cidade funciona e tal, né? Porque como são cidades menores, então fica um pouquinho diferente aqui de Berlim. Então é uma oportunidade de você aproveitar também esse verão, né? Porque estamos no verão oficialmente. E fazer um rolê também desses bate e volta. Bota aquele short, a berma, né? Aquela berma. Bota o tenizão ou o chinelinho e vai-se embora aproveitar, né? Leva o cachorrinho que pode sim, que o bicho também tem que andar, né? E pronto, minha gente. E vai aproveitar os seus neovieiros, que são dicas sensacionais de cidades excelentes, pertinho de Berlim, que você pode fazer um bate e volta, joia, joia, joia. E você, certeza absoluta, você não vai perder o seu dia. Mas assim, ficção do baileu, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que Erfurt e Kassel são os lugares que vocês deveriam priorizar pra visitar. Sério, Erfurt e Kassel são cidades maravilhosas. Eu super amei, gente. Sério, eu super amei as duas cidades. As outras também eu amei. E a Suíça saxônica, sim, é excelente, maravilhosa. Só que eu acho que fica mais viável você ir com guia, porque você aproveita melhor. A não ser que você tenha umas dicas de alguém, que dê pra você ir sozinho, se guiar pelos caminhos. Porque é meio que um labirintozinho assim, durante uma trilha. Porque é uma trilha dentro do passeio, entendeu? Aí, ou você vai pra Dresden também, porque Dresden é sensacional. Não tem um vídeo... Eu já fui pra Dresden uns três vezes, mas não fiz vidinho ainda. Eu vou esperar a oportunidade de ir pra fazer um vidinho pra mostrar também pra vocês. Então, gente, esse foi o apanhado de hoje. da dica dos nove euros, né? Que você tem agora a oportunidade de conhecer vários lugares daqui da Alemanha. Então, manda esse vídeo pros seus amigos e pros seus inimigos. E até a próxima. Tchau!